Paz e bem, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Caríssimos irmãos, amados irmãs, continuamos a catequese da quaresma, desse tempo tão propício para a conversão, para a nossa conversão, para a conversão da comunidade, para a vivência realmente de um sentimento ou de uma vontade de mover o coração. Nós estamos ouvindo o Evangelho de João já há três domingos, como eu havia partilhado, que é a catequese para a vivência do batismo, não só para a conversão, mas para a vivência batismal. Naquele tempo, havia um doente, Lázaro, que era de Betânia, o povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Maria era aquela que ungira o Senhor com perfume e o enxugara aos pés dele com seus cabelos. O irmão dela, Lázaro, é que estava doente. As irmãs mandaram, então, dizer a Jesus, Senhor, aquele que amas está doente. Ouvindo isso, Jesus disse, Jesus era muito amigo de Marta, de sua irmã Maria e de Lázaro. Quando ouviu que este estava doente, Jesus ficou ainda dois dias no lugar onde se encontrava. Então, disse aos discípulos, Vamos de novo à Judéia. Os discípulos disseram-lhe, Mestre, ainda há pouco os judeus queriam apedrejar-te e agora vais outra vez para lá? Jesus respondeu, O dia não tem doze horas? Se alguém caminha de dia, não tropeça porque vê a luz deste mundo. Mas se alguém caminha de noite, tropeça porque lhe falta a luz. Depois acrescentou, O nosso amigo Lázaro dorme, Mas eu vou acordá-lo. Os discípulos disseram, Senhor, se ele dorme, vai ficar bom. Jesus falava da morte de Lázaro, mas os discípulos pensaram que falassem do sono mesmo. Então, Jesus disse abertamente, Lázaro está morto, Mas, por causa de vós, Alegro-me por não ter estado lá, Para que creiais? Mas vamos para junto dele. Então, Tomé, Cujo nome significa gêmeo, Disse aos companheiros, Vamos nós também para morrermos com ele. Quando Jesus chegou, Encontrou Lázaro sepultado, Havia quatro dias. Betânia ficava a uns três quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria Para as consolar por causa do irmão. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, Foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus, Senhor, Se tivesse estado aqui, Meu irmão não teria morrido. Mas, mesmo assim, Eu sei que o que pedires a Deus, Ele tu concederá. Respondeu-lhe Jesus, Teu irmão ressuscitará. Disse Marta, Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse, Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, Mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês isto? Respondeu ela, Sim, Senhor, Eu creio firmemente que Tu és o Messias, O Filho de Deus que devia vir ao mundo. Depois de ter dito isso, Ela foi chamar a sua irmã Maria, Dizendo baixinho, O mestre está aí e te chama. Quando Maria ouviu isso, Levantou-se depressa e foi ao encontro de Jesus. Jesus estava ainda fora do povoado, No mesmo lugar onde Marta se tinha encontrado com Ele. Os judeus que estavam em casa, Consolando-a, Quando a viram levantar-se depressa e sair, Foram atrás dela, Pensando que fosse ao túmulo, Ali, Chorar. Indo para o lugar onde estava Jesus, Quando o viu, Caiu de joelhos diante dele e disse-lhe, Senhor, Se tivesses estado aqui, O meu irmão não teria morrido. Quando Jesus a viu chorar, E também os que estavam com ela, Estremeceu interiormente, Ficou profundamente comovido e perguntou, Onde o colocastes? Responderam, Vem ver, Senhor. E Jesus chorou, Então, Os judeus disseram, Vê-lhe como Ele o amava. Alguns deles, porém, Diziam, Este que abriu os olhos ao cego, Não podia também ter feito com que Lázaro não morresse? De novo, Jesus ficou interiormente comovido. Chegou ao túmulo, Chegou ao túmulo, Era uma caverna fechada com uma pedra. Disse Jesus, Tirai a pedra. Marta, A irmã do morto, Interveio, Senhor, Já cheira mal, Está morto há quatro dias. Jesus lhe respondeu, Não te disse que se creres verás a glória de Deus? Tiraram, então, a pedra. Jesus levantou os olhos para o alto e disse, Pai, Eu te dou graças porque me ouviste. Eu sei que sempre me escutas, Mas digo isto por causa do povo que me rodeia, Para que creia que tu me enviaste. Tendo dito isso, Exclamou com voz forte, Lázaro, Vem para fora. O morto saiu, Atado de mãos e pés, Com os lençóis mortuários, E o rosto coberto com o pano. Então Jesus lhe disse, Desatai-o e deixai-o caminhar. Então, muitos dos judeus, Que tinham ido a casa com a Maria, E viram o que Jesus fizera, Creram nele. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Caríssimos irmãos, Amadas irmãs, Celebrando o quarto domingo da quaresma, Praticamente aí já caminhando para a fase final da quaresma, Ainda faltando um pouco, Mas já quase caminhando para isso, Nós fazemos memória da catequese, Que a igreja vai apresentando para nós, Afim de que nós também possamos Vivenciar o nosso batismo, Vivenciar a nossa celebração litúrgica, Com mais intensidade, Com mais fervor, E perceber que a liturgia da palavra, A liturgia eucarística, Ela faz muito sentido para a nossa vida, Em especial porque nos coloca Diante do mistério, Que é Jesus, E também nos coloca Diante dos acontecimentos Que Jesus fizera No seu tempo, Para que a comunidade Pudesse realmente ter Uma vida nova, Uma vivência nova, E essa vivência nova, Agora é escrita pelos evangelistas, Tanto Marcos, Mateus, Lucas e João, Eles falam dessa experiência Que tiveram com Jesus, Dessa experiência transformadora Que Jesus havia provocado Dentro da comunidade, Jesus apresenta aí O símbolo da vida, Jesus a vida da comunidade, Jesus o vencedor da morte, Aquele que apresenta uma vida nova, Jesus é aquele que, Tirando Lázaro do túmulo, Ele nos apresenta não só Uma realidade de vida Aqui no nosso meio, Uma realidade de vida diferente, Mas também apresenta Uma realidade de vida eterna, E essa vida eterna, Ela começa Pelas nossas decisões, Começa pelos nossos atos, Começa pelas nossas Conversões diárias, Pela conversão diária, Pela nossa vivência De uma vida mais voltada para Deus, E não tem conclusão, Nós não estamos condenados ao aniquilamento, Como muita gente imagina, Nós temos uma vida eterna, E essa vida eterna é quem realmente Vai nos apresentar total esperança Naquele que viveu, Foi crucificado, Venceu a morte, Ressuscitou dos mortos, E nos deu a condição De também nós Ressuscitarmos para a vida eterna, Fantástico, é belíssimo Essa catequese, Nós pudemos até imaginar Como seria A vida Sem Termos Jesus Cristo Em nosso meio, Sem termos o nosso Salvador Em nosso meio, Deveria ser uma vida assim Muito desanimada, Muito desalentada, Muito angustiante, Muito tediosa, Muito sofrida, Mas como temos Jesus, A nossa vida, Ela é realmente Uma vida cheia de esperança, Cheia de ânimo, Cheia de vontade, Cheia de alegria, Então, caríssimos irmãos, Amadas irmãs, Que Jesus possa realmente Conduzir-vos A essa experiência De ressurreição, Sair desse homem velho, Dessa mulher velha E ressurgir para uma realidade nova, Agora, Com essa vivência Quaresmal, Deus nos abençoe, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo, Amém, Paz e bem para todos, Bom final de semana, Missionários, Paz e bem, É hora de compartilhar o vídeo, A nossa catequese, É hora de fazer a parte de vocês, Você que está ouvindo, Está nos ouvindo pela primeira vez, Faz a tua inscrição no nosso canal, Você também que já nos ouve há algum tempo, Dá o teu like, Faz o teu comentário, Tem alguns domingos que saem, Que tem muito comentário, Outros domingos não tem tanto comentário, Como foi no domingo passado, Mas eu espero que vocês possam questionar, Perguntar, E na medida do possível, Eu vou apresentando respostas, Para cada um de vocês, Está certo? Paz e bem, Deus vos abençoe. Aquele que crê, Mesmo morto, Ainda viverá.